Mais tarde, se eu ver horas no Streaming Arts, eu vou estar gravando uma live falando sobre o Kellan Musk. Mas, por agora, eu vou fazer um termo meio que controverso. A loucura dentro da história. Como é assim? Há uma relatifação do conceito de loucura dentro da história. Grandes gênios da humanidade foram taxados de loucos em seu tempo. Inclusive, no resumo, eu trouxe dois exemplos de caras que foram taxados de louco. Na época do, em sua época, Albert Einstein, principalmente quando ele apareceu com a fórmula do que viria a ser a bomba atômica. Que o propósito correto seria para construir formas de energias mais rentáveis que o ser humano usou para fazer uma arma para destruir. Mas é outra história. E outro que é taxado de louco, Van Gogh. O comum em todo gênio é que eles são considerados excêntricos. Não foi só Einstein, mas como também Vicente Van Gogh, como Beethoven, Van Luc Beethoven, Chopin, entre outros, Nicolau Paganini. E todos esses são gênios que foram taxados de louco. Paganini, por exemplo, o povo achava que ele tinha vendido a alma ao diabo, porque ele tocava divinamente o violino. E ele aproveitou dessa fama e até mesmo ganhou fama no seu tempo com isso. Mas por que será que os gênios, ao longo da história, são taxados de louco? A mente de um gênio é incompreensível para aqueles considerados normais. A velocidade de pensamento de alguém que é considerado gênio é muito maior do que das pessoas que são classificadas como normais. É por isso que eles, por não conseguirem acompanhar a velocidade do pensamento, das ideias do gênio, muitos classificam os gênios como loucos. É por isso que se diz, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Será? Não é compreensível a mente humana comum compreender a velocidade. É como, por exemplo, em uma corrida de Fórmula 1. Vamos comparar o Schumacher e o Rubinho Barrichello no seu auge. O Schumacher seria o gênio que... A mente de um gênio, vamos supor. E a mente de uma pessoa comum seria o Rubinho Barrichello, porque ele não consegue... Até mesmo as conexões sinápticas de um gênio são diferenciadas das pessoas comuns. Tanto é que, em uma sala de aula, os gênios normalmente não são aqueles quietinhos, são justamente aqueles moleques mais atentados. Por quê? Eles têm a capacidade mental de raciocínio rápido e aprendizagem rápido, que, diferente dos seus colegas, isso faz com que eles fiquem ansiosos, por mais e mais conhecimento. É por isso que muitos gênios são tratados como loucos, alguns como hiperativos. A hiperatividade pode esconder algo relacionado a uma superdotação, uma supercapacidade em determinadas áreas do conhecimento. E essas pessoas que eu citei, principalmente, principalmente no texto, aqui no resumo, Albert Einstein e Vicente Van Gogh. Principalmente o Van Gogh, na fase mais melancólica dele. Vamos colocar o exemplo, o quadro, o grito de Van Gogh, que eu coloquei para expor o estúdio virtual desse vídeo. E, como eu também leio do Vicente Van Gogh, ao fazer aquele rosto, ele mostrava toda uma agonia interior. Ele quis passar o povo, eu acredito, o seguinte, é a forma, são as formas que Van Gogh enxergava o mundo. O mundo era um caos. e as pessoas de mente limitada não conseguiam compreender Van Gogh. Tanto é que ele o internaram num sanatório, achando que ele era louco. Da mente, de um gênio, ela age de forma diferente dos demais. É por isso que a loucura dentro da história muitas vezes é sinônimo de genialidade. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Quem puder fazer a noção, faça aqui no Pix. Quem não puder, compartilhe esse vídeo, fale com os amigos do canal Ciências Humanas TV. Ai que endureça, pero se impedir la ternura jamás. Hasta la vitória siempre hacer a revolución. E no nosso caso é uma revolução de educação de qualidade que esse povo precisa e merece para... Finalmente, nos libertamos do bolsonarismo, já que nos libertamos da porcaria da M. Jair e seu do Messias Bolsonaro.